Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Redmi Note 12 Mas antes de continuar, vale lembrar que tá rolando o sorteio aí do Redmi Note 12 Pro no canal Pra você se inscrever, basta você ir no primeiro link da descrição Clicar que você vai ser direcionado para o Instagram do canal Lá na bio vai ter um link onde você vai clicar E no primeiro tópico vai estar escrito sorteio Redmi Note 12 Pro Clica aí pra você realizar sua inscrição através do site Preste muita atenção em todas as regras pra você não ficar de fora E quem sabe você vai poder levar pra casa totalmente grátis o Redmi Note 12 Pro O Redmi Note mais barato que o seu dinheirinho pode comprar Dessa vez temos uma novidade nessa linha Note Temos uma versão 4G e uma versão 5G E hoje trago justamente a versão 4G que vem equipada aí com o processador da Qualcomm O Snapdragon 685 conta com 4 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Tela Fuga D Plus de 6.67 polegadas com qualidade AMOLED e 120Hz de refresh rate Tripla câmera traseira, sinal principal aí com 50 megapixels Outra grande angular de 8 megapixels E por fim, uma macro de 2 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 13 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 33 watts Sem dúvida alguma, é o Redmi Note mais básico desse ano Porém, também é o mais top de todos os tempos Galera, tela AMOLED, câmera de 50 megapixels e um smartphone que custa 900 reais Tá realmente muito top Ficou interessado? Link pra compra tá deixando o vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Redmi Note 12 Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do Redmi Note 12 Vocês tiveram aí, no último vídeo do canal, o Redmi Note 12 Pro E agora temos a versão mais básica do smartphone Temos uma caixa muito parecida, né? Caixinha já com o design sendo entregue Aqui o nome do aparelho Também temos aqui, ó, a logo da Xiaomi, suporte a NFC E vale lembrar que esse aqui é o Redmi Note 12 4G Temos uma versão 5G 2 smartphone Aqui na lateral, novamente, é escrita Redmi Note 12 Do outro lado também E aqui, referência ao... A versão com 4GB de uma RAM 128GB de armazenamento interno na cor Ice Blue Até que enfim, uma cor diferente de preto Eu gosto, eu gosto Deixa eu tirar ele aqui dentro da caixa Abrindo aqui esse lacre Ele estava aqui, lacradinho estava, né? Pelo menos Abrindo aqui a caixa Encontramos aquele pacotinho, né? Aquele envelope que encontramos em todas as caixas Aqui dentro temos a chavezinha para a remoção da gaveta Colocar os seus chips de operadora e cartão de memória Manual de usuário e termo de garantia E claro, uma capinha para você já proteger o seu smartphone É isso que vem Vamos ver o que mais tem Vamos lá Aqui encontramos o aparelho Já aqui com as principais características sendo expostas, né? A tela de 120 Hz O processador da Qualcomm Aqui o carregador de 33 watts E a câmera principal de 50 megapixels Vamos deixar ele aqui de lado E ver o que mais encontramos Mas é aquilo, né? Carregador e cabo Simples Carregador 33 watts Já no nosso padrão de tomada E o cabo tipo C Maravilhoso O kit completo Com capim e tudo Sensacional Só falta o fone, né? Mas isso já não vem há muito tempo, né? Vamos tirar ele aqui de dentro deste plástico Não é um plástico, né? Um papelinho, né? Deixa eu tirar aqui com todo cuidado Eu não quero rasgar Já gosto Já consigo ver aqui o tom de azul Na frame do smartphone E está muito interessante Eu gosto, galera Quem me acompanha sabe Que eu gosto de cores diferentes em smartphones Pois bem Está aí, ó De frente, tudo muito parecido Tudo muito igual Temos aqui um padrão de tela reta Já dá pra ver que temos um queixo um pouquinho maior É diferente ali da versão mais top do smartphone Aqui na frame é uma frame de plástico Não poderia ser diferente Até na versão mais top temos plástico Mas é um plástico muito bem feito Muito bem acabado Lembra muito um metal Ele é bem aí fosco E muito interessante Temos uma quinazinha meio que descaindo pra traseira Está bonito, está bonito Deixa eu ver se tem alguma coisa Sim Temos um adesivo aqui na parte traseira Deixa eu tirar aqui com todo cuidado E agora sim Podemos apreciar a traseira desse menino Então Vamos lá Olha que coisa linda, galera É por isso que eu gosto de smartphones Com cores diferentes de preto, né? Porque fica top demais Não é tão Olha que espetáculo Devagarzinho, devagarzinho Olha isso Sensacional Aí você pergunta Prefere mais esse design ou o design da versão Pro? Que está aqui, olha só Qual dos dois? Ah, galera Eu prefiro o azul Sinceramente Está bonito pra caramba É claro, esse preto bem sólido e brilhoso Da versão Pro também está espetacular Mas esse azulado está sensacional E os aparelhos são idênticos praticamente Como vocês podem ver Pouquíssimos detalhes Diferenciam a versão Pro Para a versão normal aí No design externo do smartphone, tá? Aqui temos a escrita Redmi As certificações Seu conjunto de câmeras Que temos um acabamento diferenciado, né? A traseira é um acrílico fosco E aqui temos um acrílico mais brilhoso, né? Parece um vidro mesmo Está muito interessante Temos também aqui, ó Uma, duas, três lentes Seu flash é referência aos 50 megapixels E sim, merece Dá pra na traseira aí do Redmi Note 12 Na lateral direita Temos o seu botão power E seus botões de volume Na parte superior Encontramos o microfone Para a reação de ruídos Também o seu infravermelho E aqui o seu conector Para fone de ouvido Na lateral esquerda Apenas a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora E na parte de baixo Encontramos o microfone principal Conectores por C E alto-falante principal do smartphone E olha, galera Como ele é fininho Eu gostei Está muito bom Muito levinho Pegada excelente Do smartphone Enquanto ele inicia aqui Temos o seu speaker Para ligações Sensores Números de expressividade E também o furinho da tela Com a sua câmera frontal E na parte de baixo Não temos nada, né? Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação Por gestos Está aí, ó Logozinha da Xiaomi Powered by Android Vamos aguardar ele aqui Iniciar Para a gente já ter um vislumbre Da tela do smartphone Vamos ver Já está naqueles três pontinhos Pisca, pisca, pisca Demorando um bocadinho Para iniciar Enfim Pronto Agora sim Está aí, ó MiUI 14 Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto, galera Smartphone configurado E aí está a tela Do Redmi Note 12 4G Uma tela muito bonita Até porque Estamos falando de uma AMOLED Com 120Hz refresh rate A qualidade é mesmo Sensacional Como vocês podem ver AMOLED dá aquele destaque, né? As cores ficam bem vibrantes O brilho é muito bom E aquele preto Bem sólido Que a gente só encontra aqui O aproveitamento Está muito interessante Temos poucas bordas Aqui na lateral direita À esquerda E em cima também Claro, temos o furinho aqui Que acaba incomodando Algumas pessoas Mas isso acaba passando Também despercebido Durante a utilização Do dia a dia, tá? E claro O queixinho aqui É um pouco maior Do que eu gostaria Deixando ela um pouco Desproporcional Mas no geral A tela me agradou Demais, tá beleza? Vamos olhar daqui Nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata da versão global Do smartphone Sobre o aparelho Temos aí a MIUI 14 Com o Android 13 Que é o mais atual E dos 128 GB Temos aí ocupados 34 GB Para lembrar Que essa é a versão Com 4128 E temos também Uma versão com 8 GB De RAM E 128 GB De armazenamento interno Também temos uma Com 4 GB de RAM E 64 GB De armazenamento interno É o smartphone mais básico Dessa nova linha Note De 2023 Tá beleza? Claro Temos aqui 34 ocupados Ele deve chegar Na sua mão galera Com mais ou menos Uns 115 GB É porque eu já baixei jogo Já baixei alguns aplicativos E tudo mais Então sim Ele deve chegar Com muito mais memória Do que isso, tá? Já fiz as configurações Do leitor de expressão digital E Face Lock Então vamos testar isso agora Primeiramente Leitor de expressão digital É aqui na lateral, né? Um leitor de expressão digital Que a gente tá mais Do que acostumado Eles saíram ali Da traseira E vieram aqui pra lateral Pra ficar bem mais cômodo, né? O desbloqueio Eu gosto Tá funcionando muito bem Cumpre muito bem O seu papel É extremamente estável E todas as vezes, né? Que a gente aciona Ele faz um ótimo desbloqueio O Face Lock É aquele Face Lock Simples, né? Que utiliza somente A câmera frontal Ó, ele demora Um pouquinho até desbloquear Essa segunda vez Foi mais rápido Mas não é 100% seguro Pra você ter total segurança mesmo É melhor você utilizar O leitor de impressão digital Tá, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora Nas câmeras do menino Ele vem aí com um conjunto De câmeras Interessante Mais simples Temos aí a principal De 50 megapixels Uma grande angular Também temos aquela macro Básica de 2 E no... Na sua selfie Temos aí 13 megapixels Aqui temos o modo Fotografia Modo vídeo Modo documento Modo Pro É o menu padrão, né? Dos smartphones da Xiaomi Aqui retrato Noturno E mais Algumas outras opções E aqui em foto A gente encontra, né? O modo grande angular 2X E também aqui dentro O modo macro Vamos tirar aquelas fotos Que a gente sempre tira aqui Mas vale lembrar Que no final do vídeo Vai ter aí um slide Com várias fotos e vídeos Pra que vocês possam Comprovar melhor A qualidade Das câmeras do smartphone Tá, beleza? Vamos agora para o modo macro Maravilha Normalmente O modo macro É bem fraco, galera Principalmente Quando temos uma lente aí De 2 megapixels Vamos ver se isso realmente Se concretiza aqui Com o Redmi Note 12 4G Acho que é essa a distância vocal Não tem como melhorar E agora vamos para a câmera frontal Vamos lá Tirar todo o nível de embelezamento Ok Todas as fotos tiradas Vamos então Analisar a qualidade Agora Começando com essa daqui Em 1X Galera Me agrada uma coisa Vamos ser bem sinceros O equilíbrio Tá bem interessante Gosto aqui Eu acho que sim Ficou um pouquinho saturada As cores dos bonecos Mas o equilíbrio Num todo Equilíbrio de branco Equilíbrio de luz Também aí O equilíbrio Entre a primeira A cena e a segunda Primeira linha Da fotografia Segunda linha Tá muito bem feita Lá ficou escuro Na medida Não me parece que tá Com muita granulação Vejo um leve Amarronsado Lá atrás Mas galera Tá realmente Tá realmente muito interessante A fotografia Num todo Tendo em vista Também o preço Do smartphone É uma foto Muito boa São 50 megapixels Fazendo um ótimo Trabalho aqui Pra faixa de preço Do smartphone Tá passando aqui Temos a grande angular Grande angular É aquilo É bem menos resolução São 8 megapixels Contra 50 megapixels Não tem como Ter aí a mesma Qualidade Que temos Na lente principal Mas é uma grande angular Ok Que pra ambiente externo Com boa iluminação Vai fazer um bom trabalho Tá bom Passando aqui Temos a 2x Dá pra se aproveitar Perfeitamente Essa foto em 2x Tá bonita Continuamos com Um bom detalhe Claro Não é com uma lente Em 1x Porque aqui Ele tá usando Um zoom digital Mas Tá uma foto Bonita sim Até porque Os 50 megapixels Consegue nos permitir Dar aí um crop Legal Na foto Tá Passando aqui Temos a macro Sem nenhum nível de detalhe Como vocês podem ver Muito fraca mesmo Sinceramente Eu não sei Por que as empresas Ainda colocam Essas lentes Existem umas lentes macro De 2 megapixels Muito boas Já testei Fiquei até surpreso Mas tem umas Que são muito ruins E essa aqui É um exemplo De uma ruim Muito fraca mesmo Aqui Não dá pra ver detalhe nenhum Aqui do nome Canon Que tem um monte de linhas E tudo mais Enfim Fraco Modo macro Deve até Se desconsiderar aqui Do smartphone E por fim Temos aí A sua câmera frontal Sua selfie Fazendo um trabalho também Ok Nada Além do esperado Tendo em vista A faixa de preço Do smartphone Temos um bom nível de detalhe Deu um foco legal Aqui no meu rosto Dá pra se ter aí Um bom equilíbrio Na fotografia Num todo Não puxando nem Para o amarelado Nem para o azulado Pelo menos é isso Que eu estou vendo aqui Na tela do aparelho Então sim Gosto aqui da fotografia Da selfie Feita com o aparelho Tá bom Conjunto de câmera Simples Mas que atende bem Tendo em vista A faixa de preço Do aparelho Tá beleza Vamos dar uma olhadinha Agora no áudio Do menino Vamos lá Deixa eu colocar aqui No máximo Já pronto Maravilha Selecionar aqui Uma musiquinha Rapidamente Epidemic Sound Vamos lá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Pronto Vamos lá E aí É isso galera Temos um áudio mono Mas um áudio mono De boa qualidade Ele é relativamente alto Tem aí uma boa Uma boa qualidade Num todo Um equilíbrio bem legal Não é aquele áudio mono Bem abafado Com aquelas Que racha um pouquinho A caixinha Não Tem uma boa qualidade Então sim É um áudio mono Que vai lhe atender Muito bem Gostaríamos de um estéreo? Claro Mas tendo em vista A faixa de preço do aparelho Também não dá para esperar Muito mais além disso Tá? Com relação aí até Xantú Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação De 286.881 pontos Uma pontuação Bem interessante Eu acho que esse processador Fica ali Muito próximo Do MediaTek G99 É a primeira experiência Que eu tenho aqui Com esse Snapdragon 685 Mas parece Que é um processador Bom É simples Obviamente É de um smartphone básico Mas que vai lhe atender Aí para a utilização Do dia a dia Sem nenhum problema Não abre as aplicações Com aquela fluidez absurda Até porque não é um top de linha Mas vai conseguir Te atender sim Sem nenhum problema Abri aqui o YouTube Só para que vocês possam ver Demora que ele faz Para abrir a aplicação Mas depois que abre Galera Ele vai e mantém Muito interessante É bem fluido Então gostei galera É muito difícil A gente ter uma primeira impressão De um processador Sem ter Assim Uma utilização Do dia a dia Mais longa Mas O que me mostra aqui É exatamente isso Um processador básico Que vai lhe atender Para uma utilização De área tranquila Tá E para jogos Vamos conferir Para ver se ele dá conta Do recado Abrindo aqui Call of Dutch Pronto galera Jogo iniciado Vou mostrar aqui A resolução que se encontra A resolução Que o jogo Permitiu Colocar para ele Tá aí ó Qualidade gráfica Em baixa E taxa de quadros Em alta Se eu colocar aqui ó Em muito alta Qualidade gráfica Ele reduz a taxa de quadros Para média Então eu vou manter Nesta qualidade aqui Que eu acho que é a mais Vamos Equilibrada Digamos assim Então vamos a isso É uma qualidade alta Eu sinceramente Estou com medo De ele dar ali Alguma travadinha Mas foi o jogo Que selecionou Então vamos a isso O jogo selecionou Não né O jogo permitiu Que eu selecionasse E normalmente Quando o jogo permite É porque O smartphone Vai dar conta De rodar Então vamos ver Isso daí Esse daqui é um carregamento Que antecede O início da partida Não depende muito Do poder de processamento E mais sim Da questão Da conexão Com o servidor Se vai encontrar Uma partida Parece que está demorando Eu vou adiantar Já já volto com vocês Pronto Iniciou aqui Acho que já até pulou A pré-partida Então Vamos jogar Vamos jogar A qualidade gráfica Me agrada galera Está bem interessante Está boa Olha aí Os detalhes Do caminhão Muito bom Temos uma tela Muito boa Para jogar Tomei um teco Amoled Com 120 Hz E a fast rate Então Você vai ter Uma boa experiência Em jogar no smartphone Eu não esperava Ter um desempenho Tão interessante assim Mas Está fazendo um bom trabalho Eita Tomei Eu vou morrer Vou morrer de novo Cadê 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 Tem alguém atirando daqui Sai dessa Sai dessa Sai dessa Que saco Morri de novo Mas enfim Está aí Dá para se jogar Perfeitamente Como vocês puderam ver E me impressionou Me surpreendeu Esse processador O Snapdragon 685 Então Vamos para um apanhado Geral Do Redmi Note 12 4G Com relação ao design Eu gosto É simples Mas vai direto ao ponto Temos aqui O conjunto de câmeras Destacado Com os aros Aqui brilhoso Em volta das lentes Gosto aqui Desse detalhe Do conjunto de câmera Ser diferente Da traseira Enfim Gostei muito Não é à toa Que mereceu um tapazinho Na traseira Com uma boa pegada Então sim Gosto do design Do smartphone A tela compõe também Muito bem o design Com uma qualidade AMOLED Se eu não me engano É a primeira vez É o primeiro ano Que vem aí Com qualidade AMOLED Na versão mais básica Da linha Note Não sei É tanto lançamento Que eu acabo me perdendo Mas ter uma tela AMOLED No smartphone Nessa faixa de preço É realmente muito bom E claro É um dos grandes destaques Aqui AMOLED Com 120hz Áudio básico Mono Mas de boa qualidade Tá bom Também temos aí Muita memória Nessa versão de 128 Claro Temos a versão ali De 64 Eu não indico Acho que você deve Gastar um pouquinho Mais de dinheiro E ir para a versão de 128 Mas temos uma opção Mais barata Caso você prefira Tá Que mais Android mais atual Na MIUI Mais atual Isso é muito importante Também Tendo em vista Também Se tratar de um smartphone Barato Temos câmeras Boas Também Tendo em vista A faixa de preço Lente de 50 megapixels Uma lente frontal Também que faz Uma bela selfie Enfim É um conjunto De especificação Muito justo Tendo em vista A faixa de preço Do aparelho Uma coisa que me surpreendeu Sendo bem sincero Foi o quesito Poder de processamento Eu não esperava Que ele teria um bom desempenho Ali em Call of Duty Nessa resolução selecionada Então se ele rodou Call of Duty assim Ele vai rodar PUBG Vai rodar aí também A Real Racing Asphalt 9 Genshin Impact Com certeza ele consegue rodar Não na ultra resolução Mas roda Enfim É um smartphone Muito legal Muito interessante Se você não precisa De um smartphone Com conexão 5G Eu acho que esse Redmi Note 12 4G É uma ótima opção E sinceramente Vale a pena Gostei aqui Desse bichinho Tá beleza? Galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa um aí Se não gostou Deixa um aí Não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Vamos começar aqui Com a gravação Da câmera frontal Do Redmi Note 12 4G Uma gravação Bem simples Já dá para ver aqui Na tela do smartphone Que é muito básica Não temos aquela nitidez Incrível Quando temos aí Uma gravação em Full HD Com uma lente frontal De melhor qualidade Eu não digo nem por conta Da resolução Porque já vi Full HDs Aqui na frontal Realmente com uma qualidade Muito boa Mas a questão aqui é mesmo A lente que não temos Uma qualidade interessante Digamos assim O HDR é completamente falho Está tudo estourado Aqui atrás de mim Onde deveria estar Desta forma Fica desta forma Quando estamos na frente É péssimo o HDR Mas enfim A grande maioria Dos smartphones chineses Se não forem todos Não vou englobar todos Mas enfim Até meu Que é um top de linha Tem problema Com a gravação Da câmera frontal E o HDR Então Não é mérito De um smartphone básico Como o Redmi Note 12 Tá bom? Mas a qualidade É ok E nada mais E agora uma gravação Com a câmera traseira Do smartphone Que tem resolução Também máxima Full HD A 30 fps Também temos Uma qualidade de filmagem Bem simples Dá para ver Que não temos Um bom nível de detalhe Durante a gravação De vídeo Quando dá o zoom Fica Extremamente ruim mesmo Não dá para se aproveitar A gravação de vídeo A estabilização Não existe É praticamente nula Se não for nula É nula Galera Não dá para falar Que tem estabilização Nessa gravação de vídeo E sim É uma gravação de vídeo Bem básica Que temos aqui No smartphone Vamos ver aqui O foco O foco Se dá automaticamente Como vocês podem ver Pelo menos isso Vocês não vão ter problema Mas a estabilização A qualidade Num todo É bem Básica Tá bom? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.